Salve rapaziada, continuando aí um pouco mais da nossa linda história de Black Frag, Assassin's Creed 4 né? Há algo no fundo do mar, senhor! Isso! Isso! A toda vela, segure-vos firme! Vamos agora testar agora né? Sem missão, sem pressa. Caraca velho! Vem um monte de tubarão! Caraca! Caraca velho! Caraca velho! Ah, tem que repokerar os barrigues! Pô, não sabia! Caraca velho! Caraca né? Caraca velho! Eu tenho uma linda! Imagina a pressão no pulmão, filhote. Pô, você quer uma baleia lá em cima do nosso barco. Pô, você quer uma baleia lá em cima do nosso barco. Pô, você quer uma baleia lá em cima do nosso barco. Pô, você quer uma baleia lá em cima do nosso barco. Filha da mãe, mano. Vira a lata. Socorro. 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 Socorro.